Uma das preocupações das autoridades é com a forma como as pessoas estão voltando às suas atividades. Elas estão respeitando os distanciamentos, usando as máscaras. Essas imagens que você vai ver agora mostram aglomerações no centro de Teresina. Uma festa, um restabelecimento comercial que voltou a funcionar na sexta-feira, com a autorização do Poder Público Municipal. Porém, o Poder Público sempre chama atenção para a importância de se observar critérios de saúde ao invés de voltar de qualquer jeito. Pode voltar? Pode. Mas é preciso observar as distâncias, a higiene, o uso de máscaras, uma série de protocolos que foram estabelecidos, de regras que foram estabelecidas para que as pessoas não coloquem em risco as suas vidas e a vida dos outros. Infelizmente, é um flagrante que nós não gostaríamos de ver nessa retomada. Queremos uma coisa um pouco mais sob controle. E o controle não é das autoridades, é o meu, o seu, o nosso, participando nessas atividades de retomada com toda a responsabilidade. Vamos falar ao vivo com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, que está aqui e conversa conosco a partir de agora a respeito dessas novas medidas e também daquilo que pode ser feito na nossa capital. Bom, prefeito, boa tarde. Obrigado por atender o Jornal do Piauí mais uma vez. Vamos começar falando a respeito da retomada das atividades nas clínicas. Como é que a prefeitura chegou a um modelo ideal para a retomada dessas atividades? Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Basicamente, nós temos os vários setores da economia se reabrindo. O polo de saúde já tinha começado o seu processo de abertura. Então, nós estamos dando sequência à reabertura de vários serviços dentro desse polo de saúde. Da mesma forma que os outros setores, essa reabertura também é gradual. Em relação à área de saúde propriamente dita, desaparece aquela restrição da sexta-feira e isso é importante. Ao mesmo tempo, em relação também às questões ambulatórias, desaparece aquela restrição de dias alternados por especialidades. Mas mantém-se a restrição em termos de funcionamento, horário de funcionamento, que continua para os ambulatórios entre 12 horas e 18 horas. Isso, na realidade, se configura em uma fase ainda intermediária para o polo de saúde. Nas próximas semanas, eventualmente, nós vamos continuar esse processo até o retorno normal. O que está acontecendo, de fato, é que ao longo tanto do mês de julho quanto do mês de agosto, nós procedemos a esse processo de reabertura. O juro foi bastante gradual, bastante lento, com várias fases em implementação. Continuou de forma mais intensa agora no mês de agosto, especialmente com a reabertura do Centro Comercial de Terezinha, da região central. E agora, no mês de setembro, na realidade, a imensa maioria dos setores já estará na sua última fase. Basicamente, mostrando que esse processo de reabertura lento, gradual, seguro, ele tem sido conduzido com muito resultado. Quando a gente olha os dados da doença, a gente percebe que o pico já passou, foi lá em junho. Continuou a queda significativa no mês de julho. E no mês de agosto, muito embora a queda não seja a mesma do mês anterior, mas continua a existir uma melhoria no quadro da Covid-19 na cidade de Terezinha. Portanto, está existindo uma compatibilidade entre esse processo de retomada gradual, segura da economia, com a queda da doença. E nós queremos continuar esse processo no mês de setembro e esperamos que seja o último mês desse processo de retomada. Até que nós venhamos a estar aí no mês de outubro, nesse que deve ser o nosso novo normal. Então, nós estamos certos de que a estratégia está correta, está dando os resultados esperados. Agora, é importante também que a gente possa voltar a falar em cautela. Todo esse processo, ele é baseado num pacto entre o poder público de um lado, a sociedade do outro lado, os estabelecimentos comerciais do outro lado, os próprios clientes, consumidores de outro lado. Nesse processo, o fundamental é que nós possamos respeitar os protocolos. Nós vimos alguns excessos nesse final de semana, por exemplo, bares e restaurantes que saíram das regras estabelecidas, tanto na sexta-feira, como houve muito bar e restaurante abrindo em sábado e domingo. Não pode. Então, a Guarda Municipal, com a fiscalização das SDUs, eles estiveram trabalhando muito nesse setor, nesse final de semana, especialmente na sexta-feira. Então, é necessário que a gente possa ter uma conversa tranquila, serena, com todos os donos de estabelecimentos comerciais dos bares e restaurantes. Nós temos que respeitar os protocolos. Os estabelecimentos que não respeitaram, como aconteceu nesse final de semana, nós já fizemos a advertência, na sequência teremos multas. E, eventualmente, se persistirem no desrespeito aos protocolos, nós teremos a cassação do funcionamento, cassação do alvará de funcionamento. Então, nós não queremos chegar a esses extremos, mas é fundamental que os proprietários, esses empresários, tenham consciência do que estão fazendo. E, ao mesmo tempo, se responsabilizem em relação ao que está acontecendo fora do seu estabelecimento. Então, é essa mensagem de cautela que eu queria trazer, mais uma vez. Todos os setores estão retornando, a imensa maioria respeitando os protocolos, Mas é necessário dizer que a gente não pode deixar de ter atenção no que está sendo feito. Não pode existir esse clima de liberou geral. Porque, se nós tivermos esse tipo de comportamento, nós podemos estar, eventualmente, comprometendo a nossa estratégia de reabertura. Boa tarde. E sobre o final de semana, prefeito, o lockdown já é uma etapa vencida em relação aos protocolos e decretos da Prefeitura de Teresina? Nós vamos também fazer esse desarme gradativo nos próximos finais de semana. Nesses próximos dois finais de semana, nós vamos ter já a flexibilização no sábado. No sábado, poderão funcionar já os postos de gasolina, os supermercados, as padarias, os supermercados. Enfim, nós já começamos esse processo de reabertura também lenta, gradual e segura nos finais de semana. E pretendemos continuar ao longo do mês de setembro para que chegarmos ao final desse próximo mês com a cidade bem mais aberta, próximo, já chegando nesse nosso novo normal. Bom, prefeito. Só então para deixar um pouco claro para o telespectador em relação ao que acontecerá nos sábados. A ideia da Prefeitura é fazer com que algumas atividades que estavam de portas fechadas no sábado possam funcionar. Quais seriam essas atividades, por exemplo? Só para a gente ter uma ideia de como seria. Basicamente, supermercado, supermercados, postos de gasolina, padarias, enfim, aquilo que é extremamente essencial já começa a funcionar também no sábado, tanto nesse sábado quanto no sábado seguinte. Então, nós vamos, depois dessas duas semanas, nós vamos continuar a monitorar o quadro e, eventualmente, na semana seguinte, nós poderemos avançar nessa reabertura econômica também no final de semana. Prefeito Firmino Filho, queria também que o senhor falasse um pouco a respeito de uma agenda que o senhor teve hoje pela manhã, onde o senhor aparecia em imagens visitando o Instituto de Previdência de Terezina, o Instituto de Previdência do Município, o IPMT, a sede, e também um prédio que fica na João Luiz Ferreira. Qual é o objetivo, qual é o plano da Prefeitura em relação a essas duas, o IPMT e a Fundação Cultural Monsenhor Chaves e esses dois prédios públicos que estão à disposição aqui da cidade? Nós visitamos hoje duas obras realizadas pelo IPMT. Lá na Praça João Luiz Ferreira, o IPMT reformou a antiga sede da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, que pertence ao patrimônio do IPMT. Portanto, essa sede já está em plenas condições para receber de volta a Fundação Cultural Monsenhor Chaves. É um prédio histórico que faz parte também do patrimônio do IPMT. Na sequência, nós fizemos uma visita à reforma que está sendo feita no prédio principal do IPMT. Já foi concluída a reforma do terceiro andar, ficou de boa qualidade, está sendo feita a reforma do segundo andar e até o final do ano nós vamos ter uma sede do IPMT completamente reformada, um padrão de qualidade muito grande na sua infraestrutura, para que ele possa prestar melhores condições, com melhores condições, a sua assistência ao nosso servidor municipal. Está ficando muito bonito e parabéns lá à direção do IPMT. Tá, prefeito. Outra questão, gostaria que o senhor, ainda falando a respeito das atividades econômicas e da retomada gradual das atividades econômicas, como é que o senhor tem avaliado, principalmente, o comportamento do que se chama R0, que seria a capacidade de contágio da doença em Teresina? Nas últimas 24 horas, a Teresina registrou duas mortes apenas, um valor baixo no número de mortes. E nas últimas 24 horas, o estado do Piauí apresentou um pouquinho mais do que 200 casos da infecção. Esses números já estão bem menores do que foi no passado. Como é que o senhor tem avaliado o comportamento do R0 aqui na capital e até que ponto isso tem pesado nas decisões recentes? Nós estamos monitorando os principais indicadores dessa doença. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a quantidade de consultas gripais, essa quantidade tem continuado a cair. Caiu fortemente no mês de julho e tem caído pouco a pouco no mês de forma mais lenta, mas tem caído no mês de agosto. Quando a gente olha, por exemplo, com a quantidade de internações, houve uma queda muito grande no mês de julho, mas no mês de agosto. Essa quantidade de internações, ela flutou. Às vezes teve positiva, às vezes negativa. Ou seja, já está mais ou menos numa estabilidade nesse mês de agosto. Quando a gente olha para o R0, a gente percebe que ele caiu significativamente, consistentemente, no mês de julho. Agora, quando a gente chega no mês de agosto, ele está flutuando em torno de 1. Às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo. Ou seja, mostrando que a doença está caindo, caiu bem em relação ao que nós tínhamos no passado, em junho, mas ela agora está caindo com maior dificuldade. E isso, obviamente, é fruto da reabertura econômica. Então, é necessário que a gente possa fazer essa reabertura com muito cuidado para evitar um retorno, um eventual repique dessa doença. Mas a boa notícia é que, por parte da assistência hospitalar, está existindo uma orciosidade cada vez maior, tanto nas UTIs, quanto também nos leitos de enfermaria. Ou seja, mesmo com uma maior chegada de pacientes do interior, e mesmo com a reabertura econômica, não está existindo, até o momento, nenhum tipo de pressão crescente sobre a nossa rede hospitalar. Pelo contrário, a rede hospitalar está ficando cada vez mais ociosa em relação à Covid-19, o que é uma boa notícia. E, ao menos importante, nós estamos monitorando também a quantidade de testes que está sendo feito na cidade e estamos também rastreando aquelas pessoas que têm positivado. Esse processo de testagem, rastreamento, está com um nível significativo, girando em torno de 1.500 pessoas por dia, o que nos permite ter um sentimento, uma medida mais apropriada da propagação da doença na cidade. Então, nós estamos otimistas em relação a essa questão. Agora, para que a gente possa continuar a ser otimista, a gente tem que continuar a fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte. Uma frase que eu gosto muito, ela nos diz que nós já avançamos muito em relação a essa doença, mas nós não vencemos ainda. A vitória definitiva só vai acontecer quando, eventualmente, nós tivermos essa vacina. O que causa alguma preocupação, o fato de que, eventualmente, no nosso novo inverno, lá para os meses de dezembro e janeiro, nós possamos, eventualmente, ter um repique desta doença. É fundamental, portanto, que a gente possa continuar consciente da gravidade do problema. É importante que a gente possa continuar a praticar bons hábitos em relação a essa doença. e eu não tenho a menor dúvida de que, se nós fizermos a nossa parte, nós pudemos ter um resultado positivo e sairmos dela muito mais rápido do que a gente imagina. O senhor falou agora, prefeito, da situação tranquila na rede hospitalar, nas vagas, inclusive, o clima já de estrutura já ociosa. Semana passada, o governo do estado desativou o hospital de campanha que ele implantou no ginásio Verdão. em relação aos hospitais implantados pela prefeitura, qual o tratamento que será dado diante dessa situação? Basicamente, a questão do Verdão, acredito que foi bem encaminhada, porque o hospital Verdão, ele não tinha uma resolutividade, ele foi feito para casos de baixa complexidade. E nessa Covid-19, os casos de baixa complexidade, basicamente, não chegam na rede hospitalar. Então, achei, sabe, a decisão de concentrar esses recursos nos outros hospitais do estado, como na Tamportela, com o HPM, e também no HGV. Agora, o que nós estamos passando agora é uma pressão das outras doenças, dos outros acidentes. Então, o HUT hoje está com problemas crescentes, não é mais do Covid-19, é do não Covid-19. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos especializando os hospitais de campanha, tanto o Pedro Bauz, quanto lá o João Claudino, estão especializando no Covid-19 e retirando as estruturas dos hospitais, como lá do HUT, os leitos de UTI do HUT, nós estamos tirando do HUT e colocando somente lá no João Claudino. De sorte que nós possamos reabrir os outros leitos de UTI para os outros acidentes, para as outras necessidades. Da mesma forma, existe essa necessidade também lá no HGV, por exemplo. É um doente que vem sofrendo, sofreu um trauma, um acidente de transporte, um acidente de trânsito. Então, ele chegando no HUT, se for de alta complexidade, ele tem que ser referenciado para o HGV. Então, o HGV não pode estar fechado mais a essa altura. Então, é necessário que também o HGV comece essa transição para começar a atender pacientes não Covid-19. Esse é um processo, uma transição que tem que ser feita com muito cuidado, com muito diálogo entre as duas redes, para que, eventualmente, a gente possa minimizar o sofrimento da nossa população nesse processo. Prefeito, a gente percebe, pela forma como o senhor tem falado sobre o assunto, que o senhor está em alerta, as autoridades estão em alerta, está todo mundo muito atento, mas o alívio é muito maior diante dos números e diante da estrutura que foi montada também ao longo desse período. E uma das questões que o senhor analisou durante esse período da pandemia foi, inclusive, a utilização do centro de Terezina. Foi fechado quarteirões durante esse período da pandemia, hoje reabertos, mas o senhor chegou a declarar que agora é um jeito, a gente precisa pensar o centro de uma nova maneira, para ser consumido de nova maneira. Como é que está essa ideia na cabeça do senhor, nos planos da Prefeitura de Terezina? É o momento já de falar a respeito do novo jeito de viver o centro de Terezina? Ah, de fato, esse fechamento do quadrilátero no centro foi necessário para que a gente evitasse uma aglomeração muito grande nessa retomada das atividades nesta região. E acredito que esse processo foi bem sucedido. Hoje nós levantamos essa proibição de acesso de veículos a este quadrilátero central, portanto, não existe mais esse impedimento, essa reverdação. Mas nós já estamos fazendo um conjunto de intervenções que são interessantes. Nós estamos reformando um determinado quadrilátero, que fica da Maranhão, Praça Marechal Deodoro, a Rio Barbosa e a Praça e a Rua Pai Sandu. E esse quadrilátero, nós estamos refazendo todas as calçadas, refazendo o piso da pavimentação, para dar um exemplo de como nós podemos fazer em toda a região central, garantindo acessibilidade, boas condições de caminhabilidade para os pedestres. Ou seja, transformar o centro para que ele possa acolher bem, o que é fundamental, acolher bem as pessoas, e não acolher bem os carros. E, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo um novo calçadão, vai ser muito importante para o centro, o calçadão que sai lá da Praça do Fripisa, vem descendo a Coelho Rodrigues, passa aqui na Praça Araiva, aqui na Praça em frente da Prefeitura, e chega até a Maranhão. E também, para demonstrar da necessidade, nós temos melhores condições de caminhabilidade, especialmente para aqueles que vêm em transporte coletivo e descem lá na Praça do Fripisa. Esses dois pilotos que nós estamos fazendo, eles vão dar uma amostra do que nós queremos, o projeto final do centro, que é garantir uma qualidade do espaço urbano para o pedestre, especialmente. Trazer um tratamento diferenciado para o pedestre para que nós possamos ter uma qualificação do centro da nossa cidade. Prefeito, vamos falar um pouquinho de política agora. O senhor participou no final de semana de um ato político importante lá em Parnaíba, o fechamento da chapa do prefeito Monsanta, que ele vai buscar a reeleição este ano, com um integrante que foi indicado pelo Progressistas, que é aliado seu aqui também em Teresina, o vereador Beto Telles. Mas no seu discurso, o senhor fez um chamamento estadual. Na campanha eleitoral, o senhor adotará também essa postura em outras regiões do Estado? Ou seja, o senhor vai participar de campanhas eleitorais Piauí afora, defendendo aí forças aliadas, já pensando na sucessão estadual de 2022? Os últimos acontecimentos na política estadual mostram que no ano de 2022 nós vamos ter uma das mais duras e competitivas eleições estaduais dos últimos tempos. E esse achado, essa conclusão, não é apenas uma conclusão minha, é um achado que eu faço. Acredito que todos aqueles que olham e analisam o cenário político do Piauí estão chegando à mesma conclusão. E essa conclusão, ela está sendo chegada em todo o Estado, do Norte ao Sul, do Piauí, quem analisa o quadro político estadual percebe isso. Ora, a partir dessa constatação, nós vamos ter implicações para essa eleição que está sendo feita em 2020. Ou seja, a perspectiva de endurecimento de 2022 traz consequências para hoje, para esse ano eleitoral de 2020. Pelo que nós estamos sentindo, em cada um dos municípios está sendo formada uma polarização. De um lado, aquelas forças mais alinhadas ao governo do Estado e, do outro lado, aquelas forças mais aliadas à oposição. Então, nesse sábado, nós estivemos lá no litoral, em Parnaíba, num encontro entre dois partidos aliados, entre os progressistas e o DEM. E, naquela cidade, os progressistas indicarão o vice, que é o vereador Beto, para o prefeito Monsanta, que é candidato pelo DEM. Portanto, são dois partidos de oposição se posicionando naquela que é a segunda cidade do Piauí, o segundo eleitorado do Piauí. Certo. O senhor, na sua fala... Para responder objetivamente a sua pergunta, Nós estamos também à disposição para fazer... Para fazer... Para levar a solidariedade da oposição àqueles palanques municipais que, eventualmente, desejarem nossa presença. Obviamente, nós não poderemos nos ausentar completamente de Teresina, até por conta dos afazeres de prefeito, porque também nós temos uma eleição importante na nossa municipalidade. Na fala que o senhor... No discurso que o senhor fez ontem, lá em Parnaíba, o senhor falou assim, nós precisamos dirimir questões menores para poder enfrentar um adversário maior, algo nessa linha. Existem questões menores a serem resolvidas ainda, politicamente, em alguns desses municípios? Quais questões são essas que o senhor ou os seus aliados terão que passar por cima para garantir o sucesso em 22? Sempre tem, veja bem, na questão municipal existem disputas, existem contradições, existem interesses contrários entre muitos grupos. E, por vezes, esses muitos grupos estão dentro da própria oposição. Então, é fundamental que esses interesses em conflito possam ser deixados no seu devido lugar. São interesses, são problemas secundários. O fundamental, o prioritário é que aqueles que são oposição ao governo do Estado possam estar juntos, marchar juntos a partir de 2020 para que em 2022 nós possamos ter não apenas uma campanha competitiva, mas também uma campanha vitoriosa. Nós entendemos que o palanque que está sendo plantado em 2020 é exatamente o palanque que vai ser visto em 2022. Prefeito, em falar, o senhor foi lá no anúncio de um vice do Progressistas e um candidato aliado em Parnaébio. E o vice que vai ser indicado também pelo Progressistas em Teresina quando sai essa decisão. Ontem, eu conversei com o prefeito, ex-prefeito Silvio Mendes e ele me disse, João Elcio, e prefeito Firmino, ele me deu uma declaração até reveladora. Ele falou que o nome dele, ele disponibilizou o nome dele para a aliança e a partir de ontem ele decidiu que não está mais disponível. Ele está fora da eleição como pré-candidato a vice para compor chapa majoritária. O nome dele não está mais à disposição. Sai bem aí a relação com o ex-prefeito Silvio Mendes? Como é que o senhor está tratando junto com o Progressistas essa escolha do vice na chapa do PSDB, prefeito? Essa questão da escolha do vice ela passa necessariamente pelos progressistas. é o partido aliado mais forte e é evidentemente a fonte de indicação do candidato a vice-prefeito. Eu não tenho a menor dúvida de que nós temos muito tempo pela frente, nós temos muitas conversas pela frente e os progressistas até a data da convenção farão uma boa indicação para que nós possamos compor nossa chapa com o professor Cléber Mutesuma que tem feito já uma campanha bonita, aguerrida e já começa a crescer nas pesquisas. Já aparece com dois dígitos apesar da pré-campanha ter sido estar ainda em marcha muito fria a campanha ainda não pegou na cidade mas não tenho a menor dúvida de que com o aquecimento da campanha o professor Cléber vai crescer muito mais nessas pesquisas e nós vamos ter uma bela campanha campanha vitoriosa nesse ano. Quero agradecer ao senhor, prefeito. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí prefeito de Teresina Firmino Filho obrigado mais uma vez. Um grande abraço boa tarde. Boa tarde prefeito Firmino Filho falando aí de administração pública e também falando um pouco de política Elivaldo Barbosa ele que participou dessa agenda em Parnaíba já reforçando lá o palanque de Monsanta e também falou um pouco sobre Teresina agora me surpreendeu a informação de doutor Silvio Mendes essa que você deu agora Mas é verdade, Relson você lembra aqui até aqui com a gente ainda podíamos fazer entrevistas presenciais ele disponibilizando o nome dele para compor com o professor Cléber Montezuma uma possível chave majoritária pois ele não disponibiliza mais a partir desse final de semana ele está fora da eleição o nome dele não está mais à disposição nada contra o candidato escolhido ou pré-candidato ele disse que é aliado do professor Cléber Montezuma vai votar declarou até voto a Cléber Montezuma mas só que o nome dele não está mais disponível para compor chapa nem com apoio do Progressistas nem com o partido ao qual ele é filiado atualmente e nem mesmo do apoio do PSDB sai, se afasta tira o time de campo Silvio Mendes em relação à sucessão do prefeito Firmino Filho